Música Vivo só sem você Que não posso esquecer Um momento a seguir Vivo pobre de amor À espera de alguém E se alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chega Só não vejo você Se outra hora em meu quarto bater Eu não vou aprender Vivo só sem você Que não posso esquecer Um momento sequer Vivo pobre de amor Outra noite sem fim O momento eu sofrer De cigarro em cigarro O tubo a fumaça Doar se perder Eu vou só sem você Que não posso esquecer Um momento sequer Vivo pobre de amor A história de alguém E se alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chega Só não vejo você Se outra hora em meu quarto bater E se alguém não me quer 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 Vivo só sem você Vejo o tempo passar O inverno chega O inverno chega Só não vejo você Se outra hora em meu quarto bater Eu não vou aprender Outra noite sem fim Outra noite sem fim Aumentou meu sofrer De cigarro em cigarro O tubo a fumaça Doar se perder Se eu vou só sem você Que não posso esquecer O momento sequer Vivo pobre de amor À espera de alguém E se alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chega Só não vejo você Se outra hora em meu quarto bater Um dia sem fim Muito obrigado Eu quero apresentar pra vocês A banda Maravilhosa Percussão Felipe Rosetta Violação e violação Violino, bandolino e canteu Alexandre Casado Toclado, arranjos e direção musica during īder A atende Mãe 女 Mãe DL A atende DL A atende A atende A atende B E I